Os mascotes dos times esportivos sempre tentam divertir seus espectadores enquanto o time está no intervalo ou até mesmo durante o jogo. Esses mascotes são na maioria das vezes muito divertidos e gostam de fazer brincadeiras com o público e os atletas. Eles são uma parte importante do time e são escolhidos por votos ou até mesmo eleitos para serem mascotes. Você está no canal Irmãos Curiosos e hoje veremos mascotes de times que foram longe demais. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Jogando o Bolo Um dos mascotes mais fofos é o mascote do Houston Rockets. Mas não se engane por sua fofura, esse mascote também é muito traiçoeiro em suas brincadeiras. Em um dos jogos de basquete do time, o Clutch, que é o nome do mascote, passou um pouco do limite. A partida era entre Houston Rockets e Spurs. O mascote estava com o bolo na mão e sem pensar duas vezes jogou o bolo na cara do torcedor do time adversário. O torcedor ficou sem entender o que estava acontecendo apontando para o mascote e falando com as outras pessoas. É bem provável que isso tenha sido uma encenação, mas foi muito engraçado. Mascotes vs Atletas Uma das funções dos mascotes é entreter o público e deixar eles bem animados. No intervalo de um jogo de futebol americano, os mascotes decidiram fazer uma partida contra os jogadores mirins do time. Os mascotes eram de clubes diferentes, formando uma só equipe e dá pra ver que além de animar o público, esses mascotes mandam bem no futebol americano. Obviamente os mascotes são muito maiores do que os atletas mirins, mas mesmo assim, os jogadores mirins conseguiram marcar pontos. Obviamente os mascotes devem ter pego um meio leve, mas foi uma bela partida. Mascote engolindo o funcionário Durante o intervalo de um jogo de beisebol, o mascote de um time, que no caso era um peixe gigante, estava brincando com o funcionário do estádio, que estava limpando o local. O mascote ficou pedindo para o funcionário jogar a bola para ele ir buscar. O funcionário joga a bola e brinca um pouco com o mascote, porém depois de brincar algumas vezes, ele pega a bolinha e finge lançar ela para longe, enganando o mascote. O mascote fica irritado e vai correndo em direção ao funcionário e engole o rapaz. Depois disso, vão caindo roupas de dentro da boca do mascote, como se ele estivesse ou engolido, e depois o mascote vomita o funcionário, que sai correndo apenas com suas roupas de baixo. Esses mascotes realmente sabem como entreter o público no intervalo. Câmera do beijo A câmera do beijo, ou Kiss Cam, é muito famosa nos jogos de basquete. A câmera aponta para casais aleatórios e essas pessoas dão selinho para o estádio todo ver do telão. Muitas pessoas gostam da brincadeira e participam, mas algumas não dão muita bola. Nesse dia em questão, um casal foi ver o jogo e a câmera foi apontada para eles. O homem estava falando no celular e não deu atenção para a namorada, que estava querendo dar um beijo. A câmera aponta mais uma vez para eles e a namorada pede novamente para dar o beijo, mas ele nega de novo e ela fica bem irritada. Na terceira vez que a câmera volta para eles, ele continua sem dar atenção. Aí o mascote foi lá, deu um tapa na cabeça do homem, jogou o refrigerante nele, pegou a mulher no colo e saiu com ela andando. O homem ficou perplexo com a situação e foi muito engraçado. Caça ao jogador Os mascotes são muito engraçados e a função deles é entreter os torcedores durante os jogos. Esse aqui foi longe demais quando tentou caçar o jogador do time. Ele fica observando o jogador com um binóculo igual aos caçadores, esperando o momento certo para pegar sua presa e se esconde atrás dos arbustos quando o jogador se vira. Dá para ver que ele é bem desastrado porque quando ele vai abrir os arbustos para ver melhor, ele acaba derrubando os dois. Ele fica na espreita e o jogador já estava desconfiado. Na hora que ele finalmente vai pegar o jogador, outro jogador consegue interromper a caça dele, falando que ele não pode fazer isso. A cena é muito engraçada porque além dele ser desastrado, ele ainda acaba caindo nos próprios arbustos que usava para se esconder. Duelo contra torcedor Em uma partida de beisebol, o mascote decidiu fazer um duelo contra um dos torcedores. Ele pega duas armas de brinquedo e se prepara para o duelo. Eles se viram e começam a dar os cinco passos para duelar, mas o mascote decidiu trollar ele pegando uma torta no lugar da arma. Enquanto o torcedor dava seus passos, ele pega uma torta, vai de mansinha atrás dele e quando o torcedor se vira depois dos cinco passos, ele leva uma bela tortada na cara. Escorregando no comercial Em um comercial de carros para Mitsubishi, os mascotes foram chamados para gravar junto. Só que ninguém imaginava que seria tão difícil. Eles estavam em uma pista de hockey e na hora das gravações, o mascote urso polar não conseguia sequer fazer uma tomada sem levar um escorregão. Eles não tiveram que tentar uma, duas, três, quatro vezes, mas sim 15 vezes para o comercial dar certo. Toda hora que eles iam gravar, o urso escorregava. Quando você achava que ia dar certo, ele escorregava. Com certeza deve ter sido muito engraçado gravar o comercial com esse urso trapalhão. Acrobacias O mascote do time Denver Nuggets gosta de deter o público fazendo acrobacias. Em uma partida, ele desafiou um dos torcedores a fazer as mesmas acrobacias que ele, e para sua surpresa, o torcedor conseguiu fazer o mesmo, e até mais do que ele esperava. O rapaz era muito bom, o mascote com certeza ficou chocado com as habilidades desse rapaz. Protegendo o torcedor Em uma partida de beisebol, a bola acabou indo para os torcedores, e o mascote do time protegeu uma criança, evitando com que a bola fosse em direção ao garoto. Mas fazendo isso, a bola acertou bem na cabeça do mascote. Ele fez até uma encenação caindo depois disso, e o garotinho muito esperto foi lá fazer uma ressuscitação nele. A cena foi muito engraçada, e o garoto foi muito esperto. Agora o mascote pode proteger mais torcedores depois desse incidente. Capotando o Quadriciclo O mascote do time de beisebol, Norfolk Tides, gosta de entreter seu público andando de quadriciclo durante os jogos. Mas em um jogo durante uma dessas voltinhas pelo campo, ele acabou caindo em uma curva. Aí você pensa, depois desse tombo, ele nunca mais vai andar de quadriciclo. Mas é aí que você se engana. Em outra tentativa, ele estava passando pelos torcedores, e acabou caindo de novo. E o levanta e continua como se nada tivesse acontecido. Esses mascotes realmente passam do limite às vezes, hein? Comenta aí embaixo qual foi o mascote que você mais gostou. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e dê uma olhadinha nesse vídeo aqui ao lado. Que com certeza você vai curtir muito. Até o próximo vídeo com mais curiosidades.